Olá pessoal saiu aqui mais uma vez hoje eu vou fazer um vinho quente para vocês né como já tá na época de festa junina e não é só na época de festa junina mas também em outras ocasiões que apesar de estar frio também né então a gente aproveita fazer um delicioso vinho quente e só gostei que dê um joinha compartilha o vídeo aí e se vocês tiverem gostando do meu da minha participação aí no canal deixe seu comentário né e vamos aí a gente já vai fazer uma receita de vinho quente rápido aí também né e vamos embora bom então tá aí a gente vai fazer aqui uma xícara de açúcar e meio litro de água o gengibre tem gente que não põe gengibre mas a gente a gente coloca dois pedacinhos de canela em pau né aqui tá uma maçã né que a maçã é a maçã normal a gente faz com uma maçã normal e aqui tem uma metade do abacaxi então aqui estão a nossa nossos ingredientes para a gente fazer e aí eu peço mais uma vez que compartilhe aí e quem não é inscrito se inscreva no canal aí e deixe seu joinha aí tá bom então então vamos para a receita bom agora aqui eu já começo por o açúcar né uma xícara de açúcar aí a gente vai esperar aqui derreter né até ficar um caramelo aí a gente vai deixar de derreter bem aqui então pessoal você pode ver que já tá já no caramelo né tá bem caramelizado já derretendo e eu já vou pôr o o gengibre aqui tem um pedacinho que uns sete oito pedacinho de rodelinha a gente vai colocar o gengibre aqui tem gente que não coloca gengibre né mas é gostoso sempre quando faz a gente coloca e aí a gente vai por também dois pauzinhos de canela né aí a gente vai também eu tinha esquecido de falar eu vou vou pôr a carro da índia vou colocar uns quatro pedacinho os quatro pauzinhos né que falam né se colocar muito também não dá um amargo também a água agora vou colocar água aqui meio litro de água já tá aqui ó cheiro já tá sentindo um cheiro de quentão ele vai pelotar vai ficar duro assim mas não tem sobrero não cuidado na hora de colocar o a água também que espirra né não é muito cuidado ela vai tomar essa pelota aqui mas é é não ela vai derretendo depois com o aquecimento da água e agora vamos deixar aqui olha que a água já estiver fervendo aí a gente já vem com outro ingrediente aqui ó bom agora já vamos aqui já tava já tá fervendo aqui né o que é o que então a água agora vamos acrescentar o vinho então aqui eu temos aqui um litro de um litro de vinho né então um litro de vinho meio litro de água né então aí vai e aí vocês podem colocar a fruta que vocês quiser tá e aí tem gente que coloca morango a gente vai colocar o abacaxi também o morango também não é se você for colocar tem que usar ele consumir já no dia né faça junina com uma uma barraquinha então tem que consumir durante durante o momento ali porque se deixar de um dia para o outro ele não fica legal tá bom aí a gente vai vai esperar que agora dá uma fervura né dá uma fervura aqui aí a gente já já vai o cheiro do vinho já tá bom hein já tá tá cheiro gostoso aqui então aqui agora começou a querer ferver aí a gente já põe no fogo baixo vai já cozinhando tá porque aí também vai evaporando também um pouco do do álcool da do vinho tá bom e recomenda aí cuidado com criança não pode tomar que tem álcool tá bom então as crianças que tá na venda aí o canal a receita então cuidado que não é apropriado para a criança mas também pode usar suco de uva tá uma opção para as crianças que quer experimentar assim né então pode usar um suco de uva aí fica muito bom tá bom então aqui já começou a iniciar a fervura do do depois de colocar do vinho aí a gente no fogo baixo né aí a gente vai colocar o o abacaxi que no caso é metade do de um abacaxi aí em seguida a gente vem com com a maçã uma maçã né então aí a gente deixou a maçã também de molho recipiente com água né com uma gota de limão para ela não ficar preta tá bom aí a gente vai deixar aqui agora iniciar a fervura da uma da outra fervida aqui e aí a gente já vai finalizando tá bom então pessoal tá aqui depois de ter colocado a fruta né deixa ele iniciar a fervura aí a hora que começou a ferver a gente deixa uns três minutos e já desliga porque se deixar muito aí a fruta ela amolece fica mole né então não é para ser assim então a gente já vai desligar e aí já estamos quase finalizando aqui bom já está pronto agora vou é servir vocês aqui agora tá bom o cheiro tá muito bom muito gostoso agora precisa ver se eu consigo mirar aqui viu colocando devagarinho aqui vou colocar com os pedacinhos de fruta porque é gostoso viu já é para isso as frutas já já tá no vinho quente já é para isso né mas a gente vai vai tomando o vinho quente vai saboreando a fruta mas o cheiro tá muito bom gente recomendo vocês fazer pode fazer rapidinho eu não tenho aquela enrolação não é já chegar e fazer não fizemos aqui com praticamente uns 20 minutos bom está aqui e agora vou experimentar para vocês tá bom vamos lá então pessoal já está pronto aqui nosso vinho quente né é lembrando que a gente fez aqui em 20 minutos rapidinho a gente a gente fez tá bom e aí então bom porque eu interessa né vamos experimentar e tá muito bom tá suave tá gostoso viu e o álcool ele evapora também né então tá bem gosto de fruta aqui viu tá muito gostoso gente recomendo para vocês fazer pode fazer que ó show de bola tá bom então gente agradeço dele já vocês aí que estão compartilhando curtindo nossa nosso canal nosso canal não canal da Fernanda receitinhas com amor né aí a gente só tem a participação nossa aí que alguma coisa que a gente já sabe o pessoal pede para fazer a gente a gente entra fazendo então aqueles que tiver gostando da minha participação de um joinha aí de um like aí curte compartilhe quem não é inscrito se inscreve no canal né e ajudar a divulgar o nosso canal aí gente mais uma vez aqui eu vou tomar um gole eu falo também mas eu não gosto de tomar mas tá muito bom gostoso gente um abraço e até a próxima se Deus quiser fique com Deus E aí E aí E aí E aí